Um fim de semana nublado, frio, para todo o estado do Rio de Janeiro. Então quem vai para a região serrana é o pessoal que vai mais aproveitar isso. É o pessoal que vai mais... Tudo é acrílico, passando por baixo desse grande recinto oceânico, onde as pessoas vão poder mergulhar, ter uma experiência de mergulho. Mas como é que é esse mergulho? A pessoa bota aquela roupa... Ela pode fazer um snorkel, que é a pessoa que não tem a certificação, ou então quem... Isabel, vamos tentar refazer a ligação? Porque não está dando para entender não. A gente vai tentar fazer a ligação com a gente. Então a gente agora volta, volta e volta, sai da praça nova, vai na cidade, vai ter o museu do amanhã, um aquário público maravilhoso. E aí, com certeza, ele está no terreno da prefeitura, mas ele é um empreendimento privado. É, que a gente chama de aquário público, porque a habitação é pública, mas... O nome está esse, né? O aquário de habitação pública. Com certeza é exatamente isso. Ele é um aquário, não é um aquário privado, no sentido de que as pessoas não podem visitar. Ele é um aquário de habitação pública, sim, e as pessoas vão poder visitar, pagar o ingresso... E as pessoas vão poder visitar.